Coisas de Amor Coisas de Amor Tu és a melhor forma de viver Pilar de qualquer vida Sentido para crescer Para uns não tens valor Muitos são os que ignoram Trocam-te pelo prazer Traem-te e nunca notam És tu quem provoca Amizade pura e louca Amigos formam amigos verdadeiros De qualquer forma Por vezes tornaste-te louco Incontrolável pouco a pouco Nem sempre correspondido Para muitos és um desgosto Muitos vivem contigo Outros tentam procurar-te Nem todos te seguram Poucos conseguem elevar-te Estás por toda a parte Com classes e muito charme Há quem diga que és cego Quando o teu tamanho é grande Grandeza, confiança Porque te nasce o tal ciúme És tão importante ao puto Que ter medo já é costume Tu és algo que ninguém vê Tu nasces no coração Só quem sente é que prevê Coisas de amor Coisas de amor Coisas de amor Sentimento puro Alvo de qualquer traição Por vezes inseguro Quando espreita a ilusão Tu és momentos Tu és a pura loucura Tu és alvo de conquista Tens valor para quem luta Sentido da vida Sem ti nada tem valor Ganhas sabor entre corpos Nus sem qualquer dor Tu és filme És música És arte És escrita Tu és quem faz o poeta Quando a palavra é perfeita Em ti está o caminho Que nos guia à união Nem toda boca te chama Quando a mente está em vão És quem faz o pai Quando o bem cria o seu filho És avó És mãe Quando por ti Tudo é sentido Quatro letras Um destino Uma palavra Um no início Tu és amar Exame-te Sem desperdício Rico feitiço És a melhor sensação Não são bocas que afirmam São respostas do coração Coisas de amor Coisas de amor Coisas de amor